Amigos, Deus abençoe, Deus abençoe mesmo, Deus abençoe você tanto quanto tenha abençoado a minha vida. Tudo que Ele me tem dado, eu quero que Ele dê a você e mais, porque eu tenho interesse, muito interesse, que você seja a glória de Deus aqui neste mundo. O interesse, que é o interesse do Senhor Jesus, na sua oração Ele disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, eu tenho interesse que a sua vida venha santificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui na terra, na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde quer que você for, você, com as suas atitudes, seu comportamento, sua vida verdadeira, organizada, ordeira, disciplinada, vivendo na justiça, você santifica o nome do Senhor Jesus, santifica o nome dEle. Nós vamos falar mais a respeito disso nos próximos dias, mas hoje eu queria dedicar essa programação especial para as pessoas que estão afastadas, as pessoas que estão como ovelhas desgarradas, que é o que nós encontramos aqui, ontem nós falamos sobre o Salmo 119, o versículo 165, que diz, muita paz tem àqueles que amam a tua lei, e para eles não haverá tropeço. É a garantia do nosso Pai. Olha só, você que entendeu a mensagem de ontem vai entender ainda mais essa mensagem hoje, porque o mesmo Salmo 119, o último versículo do Salmo, você sabe que o Salmo 119, de ponta a ponta, são 176 versículos, e todos os versículos falam da palavra de Deus. Em cada um versículo, em cada versículo, ele fala, enaltece a palavra de Deus. No último versículo, o salmista diz assim, desgarrei-me como ovelha, desgarrei-me como a ovelha perdida. Desgarrei-me como a ovelha perdida, ponto e vírgula. Dá uma pausa. Aí, o salmista diz, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Eu fiquei pensando, poxa, o salmista, que escreveu, dirigido, claro, pelo Espírito Santo, esse salmo tão grande, tão expressivo e tão bom, tão glorioso, tão forte, tão poderoso, tão ilustrativo, tão claro, com respeito à palavra de Deus. Ele disse, desgarrei-me como a ovelha perdida. Eu fiquei pensando, meu Deus, quer dizer que o salmista ficou desgarrado como uma ovelha perdida. Como pode isso? Muitas coisas que você lê na Bíblia, você não entende na hora, mas com o tempo, o Espírito Santo vai esclarecer para você, para mim, para todos nós. Tudo que ele me dá, eu passo para vocês, tudo. Toda e qualquer revelação que ele venha passar para mim, eu repasso para vocês. Eu estava pensando aqui, poxa, o salmista desgarrou-se como ovelha perdida, e aí ele pede, ele suplica, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Veja, nesse texto, uma palavra muito poderosa, que é o que você tem que observar quando lê a Bíblia. Você tem que meditar em cada palavrinha, porque até uma vírgula faz a diferença. Veja só, ele diz, primeiro ele diz que se desgarrou como ovelha perdida, estava como ovelha perdida. Agora ele ora, busca o teu servo, quer dizer, busca a mim, me ache, pois não me esqueci dos teus mandamentos. olha que preciosidade de palavra. Este servo, que a gente não sabe quem é o autor, é claro que é o Espírito Santo, mas o que escreveu, a gente não sabe quem, não tem o nome. Mas este servo, desgarrado, digamos assim, diz, não me esqueci dos teus mandamentos. Olha lá que palavra forte. Pois não me esqueci dos teus mandamentos. Aí eu fiquei pensando e meditando e procurando entender esse texto. Ele era servo de Deus. Como talvez você seja um servo, ex-servo, ex-servo. Mas aqui me dá a entender que ele, o salmista, reconheceu que só a mão de Deus poderia tirá-lo daquela situação. Porém, porém, quando ele diz que não me esqueci dos teus mandamentos, isso me veio logo à memória. Poxa, quem o lembrou? Quem não o deixou esquecer os mandamentos de Deus? foi o Espírito Santo. O Espírito Santo. É isso que talvez esteja acontecendo com você, minha amiga e meu amigo. Um dia você foi quente na fé. Hoje você está fria na fé. Mas você não esqueceu dos mandamentos. Você não esqueceu da palavra de Jesus. e há um versículo que você tem se apegado. Eu não sei qual é, mas eu tenho certeza absoluta que você tem esse versículo na ponta da língua. É ou não é? Você não esquece desse versículo. Então, esse versículo que você tem sempre na sua mente é o Espírito Santo que está lembrando você. Volta. 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 É o Espírito Santo que está lhe chamando pessoalmente. O Espírito de Deus ele vem ou veio para nos guiar em toda a verdade. Esse é o papel do Espírito Santo. É ele quem nos convence dos nossos pecados. É ele que nos convence dos nossos pecados. Agora, uma vez convencido dos nossos pecados, então, imediatamente, nós temos que tomar uma decisão com respeito aos pecados. Deixá-los. Virar as costas para ele. Ou virar as costas para eles, os pecados. E isso é o que significa arrependimento. Arrependimento não é um sentimento. Ah, eu estou me sentindo arrependido. Isso é remorso. Uma coisa é você sentir remorso. Outra coisa é você se arrepender. Judas Iscariote teve remorsos. Ele teve remorso, mas ele não se arrependeu. porque se ele tivesse se arrependido, ele voltaria e pediria perdão. Senhor, me perdoe. Voltaria para Jesus e confessaria todos os seus pecados. Mas ele não o fez. Então, muitas pessoas são convencidas pelo Espírito Santo, especialmente as ovelhas perdidas, as ovelhas desgarradas, como esse salmista. A situação dele naquele momento, eu creio, ele se viu como uma ovelha perdida, desgarrada. Desgarrei-me. Ele desgarrou-se. Ele que saiu. desgarrei-me como a ovelha perdida. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Então, você pode notar, minha amiga e meu caro amigo, que todos os heróis da fé que você lê, todos eles tiveram uma fraqueza. Todos eles tiveram uma falha. Todos eles. Todos. o único que não fala da fraqueza foi Enoque. Enoque foi o homem que não teve fraqueza, porque Deus o tomou antes dele ter fraqueza. mas o resto Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas. Todos eles tiveram o seu lado humano, o seu lado errado, as suas falhas. Todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Eu não sou perfeito. Eu reconheço as minhas falhas. e as deixo bem à vontade para que todo mundo saiba, para que todos saibam que eu sou um mero humano, um homem sujeito às falhas, tanto quanto você. Então, não fique olhando para o que os outros pensam de você ou que vão pensar a seu respeito. Talvez você não tenha voltado não é por causa dos seus pecados, não. É por causa do seu orgulho que é o pior pecado, claro. O seu orgulho. Você tem vergonha de ser olhado de menesgueio, sabe? E daí? E daí? eu lembro experiência pessoal, quando eu fiquei noivo de forma assim, atabalhoada, eu comecei a namorar uma jovem na igreja e em três meses eu estava pronto, nós estávamos prontos para casar. E às vésperas do casamento, nós desmanchamos. Estávamos noivos, móveis comprados, etc. Nós desmanchamos. E o diabo soprou na minha cabeça, e agora? E agora? Todo mundo vai olhar para você, não vai acreditar mais em você. E de fato, os pastores, bispos, as pessoas amigas ficaram assim, poxa, o Edir é muito volúvel, muito volúvel, então não acreditavam em mim. Mas eu não estava nem aí para que os outros achavam ou deixavam de achar. Eu queria nem saber, eu cuidava da minha salvação. porque se eu casasse e conciliasse direitinho aquela situação que nós estávamos vivendo de desajustes, eu iria ser infeliz, eu não serviria para fazer a obra de Deus. Eu não serviria, com certeza. Ela era uma jovem cheia do Espírito Santo, eu também era, mas havia coisas que nós não combinávamos, então não ia dar certo, não ia dar certo. Não é porque ela tinha o Espírito Santo e eu também que ia obrigatoriamente dar certo, não. Às vezes você casa com a pessoa errada, você veja que, só para ilustrar, Abraão mandou buscar uma esposa entre os seus familiares, lá em outra terra, eu não me lembro agora, mas ele não queria deixar que o seu filho, Isaac, se casasse com uma pessoa que não era da fé. Então, eu enfrentei aquela situação de cabeça erguida e o que as pessoas achavam, deixavam de achar e pouco me incomodava. O que importava era o que Deus queria de mim e não era aprovação dele que nós casássemos. E ele cumpriu a palavra dele na minha vida. então, talvez você esteja vivendo esse inferno, você fica com vergonha. Amiga e amigo, você tem que ser sincera com Deus e consigo mesma, primeiramente com Deus, mas também tem que ser consigo mesma. Você tem que ser verdadeira consigo mesmo. Se tiver de enfrentar, enfrente, não fuja, não seja covarde, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de moderação, de amor, para que nós possamos ser guiados de acordo com a vontade dele. Então, aqui, nós vemos que o salmista, ele escorregou, não sei, não sei por que, como, não me pergunte porque eu não sei, quando eu souber eu falo com vocês, eu sei dizer que ele confessa, desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, agora, olha só, ele está pedindo, orando, para que Deus venha buscar o servo dele, mas pelo fato dele mesmo dizer, não me esqueci, pois não me esqueci dos teus mandamentos, Deus estava buscando naquele momento, e é o que ele está fazendo com você agora, minha amiga e meu caro amigo, a palavra que você carrega dentro do seu coração, na sua mente, a palavra de Deus que você não esquece, é Deus insistindo, é Deus falando, volta, 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 eu estou te esperando, você não está estragado, eu aceito você como está, esquece o passado, eu apago seus pecados, o que não pode é você ficar entre o chove e o não molha, mais ou menos, meio barro, meio tijolo, não, assuma sua fé, assuma sua fé, e não importa que o mundo fale ou deixe de falar, porque o diabo usa o mundo, o diabo usa o mundo para humilhar aqueles que são de Deus, mas você mantém-se firme na sua fé, essa é a fé inteligente, a fé que sabe o que quer, a fé definida, a fé decidida, a fé que não olha as circunstâncias, mais a palavra prometida, essa é a fé que tem que monitorar a sua vida, porque é o Espírito Santo, essa é uma das razões, aliás, a principal razão do porquê a pessoa precisa do Espírito Santo, para que ela possa ser dirigida por ele, e quando ele fala através da sua palavra, quando você se lembra da palavra de Deus, é o Espírito Santo que está fazendo isso, é o Espírito Santo que está, diga para mim, quem falou isso para você, essa palavra de Deus que está dentro de você, é o próprio Deus, e por que que ele está lembrando? Ele está lembrando para você voltar, volte ao seu primeiro amor, volte hoje, agora, decida isso agora, não fique esperando circunstâncias, não espere por nada, não vá fundo, porque é a sua alma que está em jogo, é a sua alma, você não pode brincar com ela, você não pode ficar brincando de vai ou não vai, porque essa é a vontade de Deus para sua vida, essa palavra que você tem guardado aí dentro do seu coração, não tem? Qual é o versículo que mais chama a atenção de você? Qual o versículo bíblico? Por exemplo, para mim, o versículo que mais me toca, sim, me toca, todos me tocam, mais que foi o, digamos assim, a minha chamada foi aquela que Jesus disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele falou isso para mim pessoalmente, na minha consciência, e eu entendi e correr, eu deixei os meus sonhos de lado, eu sacrifiquei os meus sonhos, meus projetos, a minha vida suja, eu sacrifiquei tudo, porque eu queria que a minha alma fosse salva, eu queria garantir a eternidade com o meu Senhor. Então, amiga e amigo, o salmista disse, desgarrei-me, ele também se desgarrou, mas com certeza ele voltou, e você também há de voltar em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que o Espírito Santo me deu para dar para vocês. Tem mais aqui, que nós vamos falar nesses próximos dias, talvez, provavelmente amanhã nós venhamos falar sobre isso, mas você que é como uma ovelha perdida, a ovelha perdida, ela morre, se ela continuar perdida, se não achá-la, ela morre, morre porque a ovelha não tem senso de perigo, a ovelha é o animal mais dócil, mais dócil que existe na face da Terra. se não houver o pastor, o bom pastor, cuidando dela 24 horas por dia, ela morre, ela se perde e morre, morre de fome, morre por causa dos lobos, enfim, então, cuide da sua alma, ela é muito preciosa, muito preciosa, muito preciosa, ela valeu a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, então, vale a pena você cuidar dela como se fosse Jesus, cuidando da sua alma. desgarrei-me como a ovelha perdida, busque o teu servo, disse ele, orando, pois não me esqueci dos teus mandamentos, e ele, por não ter esquecido dos mandamentos divinos, é que ele estava orando, ó meu Senhor, tem compaixão de mim, volte, hoje mesmo, Deus abençoe a todos, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, amém.